Para seu conforto e qualidade, ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou aqui para falar hoje sobre o Centro Espírita Caminho da Luz e Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Um grupo de amigos que comungavam os mesmos ideais religiosos e sociais reúnem-se e na noite de 28 de fevereiro de 1986 constituem a primeira ata de fundação. Nesta noite também foi realizada a primeira diretoria assim formada. Presidente Alberto José de Andrade, Vice-Presidente Dauto Geraldo Guaglianoni, Primeiro Tesoureiro Walter César Bizelli, Segundo Tesoureiro Paulo Sérgio Roma, Primeiro Secretário Ariovaldo César Júnior, Segundo Secretário José Luiz de Andrade, No Conselho Fiscal, Gilberto Ribeiro de Faria, Paulo César de Barros e Aurora de Andrade Lupe. Como suplente de Conselho Fiscal, José Roberto Padovani e Carlos Benatti Neto. Inicia-se aí então o esforço conjunto de uma equipe para arrecadação de fundos donativos para a construção da sede do recém-formado Centro Espírita, através de bazares beneficientes, panfletos, cartas, campanhas em rádio e TV. E por falar em campanhas de rádio e TV, vamos rever a entrevista realizada na TV Morada do Sol local, através do programa Marlene Primiano. No modo infantil ali na Rana Ruaia 3, está acontecendo esse bazar beneficente. E a finalidade desse bazar é a construção da Casa da Sopa. Hoje nós temos aqui o Alberto José Andrade e a Aurora de Andrade Lupe, que vão contar para a gente o que é essa Casa da Sopa e como é que está acontecendo esse bazar. Como é que vai indo lá o bazar, que eu acho que vai indo muito bem. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Marlene. É um prazer tê-los aqui. Prazer é nosso. Obrigada. E aí, Alberto, como é que vai indo o bazar lá? Bom, graças a Deus o nosso bazar está superando todas as nossas expectativas. Que bom, né? Que realmente a gente estava precisando agora, quando nós estamos com a construção atingindo as lajotas já, né? Então, nós estávamos necessitando realmente de um arranque desse, né? Um impulso, sim, é. Fica caro, né, Alberto? É. Fica muito caro, principalmente que nós estamos construindo todinho na base de doações. De doações. Ah, na base de doações. Só doações. Desde a planta. Desde a planta. Desde a planta. Mas que sabor que tem isso, né, Alberto? Ah, maravilhoso. Muito, muito bom. Aquela satisfação de cada dia que a gente entra ali dentro da construção e vê um tijolinho a mais, é uma satisfação. Temos um milheiro de tijolo e a turma bate palma. É muito mais gostoso do que compramos, né? É, e começamos a finco mesmo desde novembro. Sei. E já estamos no teto, graças a Deus. Que maravilha. E a colaboração de todo o pessoal do centro e daqueles que trabalham, sabe? Aquela punha que trabalha por fora, que vai dar o seu apoio, a sua colaboração. Certo. Então, a gente agradece todos esses colaboradores, não só os que fazem parte do centro Caminho da Luz, como os que trabalham por fora. Que são aqui e trabalham bastante mesmo. Ajudando muito mesmo na construção. Nas doações, principalmente, né? Você vê, Marlene, que nós tivemos sorte para esse bazar até no local. É? Que foi um local que nós não escolhemos. Que, como todas as doações, também nos chegou através do Joel, na Kurtz, né, ali na Rua 3. É um local privilegiado mesmo, né? Bem centrinho, ali bem bastante. Sensacional. Foi um local, para os amigos terem uma ideia, a gente domingo chegou lá com todas as caixas, né, embaladas, com os nossos produtos ali para montar o bazar para segunda-feira. E estava muito calor e tal, resolvemos erguer um pouco as portas. E, de repente, o pessoal começou a entrar e nós precisamos abrir o bazar no domingo à tarde. Abriram, né? Passamos a vender no próprio domingo. Eles começaram a ajudar a gente a tirar as embalagens, os jornais e tal, estendendo a mesa e já iam separando aquilo que eles estavam querendo. Olha que maravilha. Foi muito bonito mesmo. Que beleza, né? É, as coisas parecem que quando tem o dedinho de Deus assim, elas vão em frente, né? Graças a Deus. Vai fluindo cada vez mais. Isso, é. Vai aparecendo cada vez mais. E só temos encontrado, assim, um pessoal totalmente aberto a esse tipo de trabalho, né? Certo. Agora eu queria saber um pouquinho da Casa da Sopa, a finalidade dessa casa. Bom, a Casa da Sopa surgiu, a gente, o nosso grupo, nós queríamos algo mais do que aquele blá-blá-blá religioso que se tem em todas as casas. Porque o nosso lema que Kardec nos deixou, né? Na nossa crença, que fora da caridade não há salvação. Sim. Então nós queríamos fazer alguma coisa em prol dos necessitados. Sim. Mas o nosso centro provisoriamente instalado aqui no bairro de Santa Angelina, é um bairro que nós não podemos fazer a caridade ali. Não... é um bairro de classe média pra alta, né? Classe média pra alta, né? E de repente... Porque as pessoas são necessitadas, né? E de repente surgiu essa oportunidade, uma visita que a gente estava fazendo, nós tínhamos ganho uns 300 quilos de macarrão. E viemos distribuir, procurando lugares pobres pra distribuir. Sim. E encontramos esse local aqui ao lado da TV Morada do Sol, né? Traz o cemitério aqui. E começamos a olhar as pessoas, o tipo de vida deles. Resolvemos fazer um cadastro. Certo. E fomos encontrando doenças, fomos encontrando fome, misérias, e começamos a nos interessar mais, mas de repente surgiu a ideia de se comprar um terreno ali e fazer o centro ali. Dar uma assistência àquele pessoal, mas com o nosso trabalho religioso, assistencial, material, vamos dizer assim. Nem mais, sem ainda aquela ideia da Casa da Sô. Aí conseguimos o leite de soja e o pão, que nos era dado gentilmente pela Prefeitura de Américo Brasilense. Certo. 1.600 saquinhos de leite semanalmente. Que maravilha! De Américo Brasilense. De Américo Brasilense. Através da vaca mecânica, né? Certo. E começamos então a vir aos fins de semana, durante a semana, e foi crescendo aquele amor ao bairro, ao local. E de repente uma pessoa nos surge e nos oferece o terreno. Olha, também rir. E o outro se ofereceu pra fazer a planta, o outro já dava os tijolos pra fazer o muro. E hoje a gente tá aí já chegando ao teto, a Casa da Sô. Quer dizer, vocês pediram o campo pra ser lavrado, encontraram o campo, aí vieram os lavradores gratuitamente, as sementes. E cada vez vai chegando mais colaboradores. Que bom, Adora. E vão se interessando pelo trabalho. E o que é gratificante, né? Porque o nosso grupo é muito pequenininho, é muito pequeno mesmo. O que é gratificante, Manila, é você ver o próprio povo trabalhando. Quando a gente chega ali, por exemplo, quando nós fomos fazer, limpar o terreno, as mulheres ali de volta, pegaram na enxada e limparam o terreno pra gente. Acabava sendo um trabalho de mutirão mesmo, assim. Exatamente. Que joia, que coisa maravilhosa. Foi isso que nos levou a fazer então esses bazares, né? Porque nós dependemos de toda essa ajuda, né? Que você também, graças a Deus, tem nos dado muito no seu programa, né? E nós vendemos tudo que a gente tinha, tanto é que amanhã nós vamos voltar em Porto Ferreira e pedir mais doações de louças, porque não vai dar até sábado. Que maravilha, que bom, né? A gente fica feliz com isso. Alberto, olha, conte sempre assim com a nossa ajuda, mesmo pequenininha, nós temos o prazer de poder dar essa ajuda. Nós agradecemos muito que a sua colaboração tem sido muito grande. A gente aqui de público quer agradecer a todos que estão colaborando com o Bazar e a todos aqueles que trabalharam com a sua mão de obra, com o seu trabalho. Na confecção dos panos de prato, dos tapetes e tudo que foi vendido, né? No anonimato, né? Vamos dizer assim. É, a maioria foi tudo no anonimato. Sem esquecer também o Joel, né? Que nos cedeu o local, graças a Deus. Que nós estreamos o local, né? É, nós é que agradecemos esse exemplo que vocês nos dão agora, mostrando mais uma vez pra nós que realmente a fé sem obras é morta, né? É. Então isso é muito importante pra nós, é um exemplo vivo pra nós. Que vocês continuem assim dando esse exemplo maravilhoso e que Deus continue botando esse dedinho aí. Ai, que Deus quiser. Na obra de vocês. E eu levo um abraço carinhoso pra todo o pessoal lá. Que Jesus esteja no coração de todos aqui na Morada do Sol. Obrigada. Igualmente, Aurora. Muito obrigada. Escolheu-se então um bairro muito carente e quase desabitado no parque residencial Vale do Sol, nas proximidades do cemitério das Cruzes e da TV Morada do Sol. O terreno, então encontrado, foi pago por 20 mil cruzados através da doação de uma renda de um grupo teatral em uma de suas exibições no Teatro Municipal. O restante das prestações, em sua totalidade, foram pagas por Arnaldo Smirne através da sua construtora. Com a planta em mãos, inicia-se então a obra sobre a supervisão de dois grandes batalhadores, Walter Bisele e Dalton. Além dos atendimentos normais do centro espírita, era a meta da diretoria atender de uma forma mais assistencial e material a população carente do então bairro escolhido. E enquanto cresciam as paredes, crescia também essa nova ideia de atendimento. Conheceu-se nesta fase o mineiro Jerônimo Mendonça Ribeiro, divulgador incansável da doutrina espírita, que tomando conhecimento dessa ideia, sugeriu a criação de uma casa da sopa, com a finalidade de distribuir esse alimento ao povo necessitado. E para isso contribuiu, trazendo uma grande médium de pinturas mediúnicas Valdelice Salum, numa noite no anfiteatro do Senac de Araraquara. Com a renda obtida, qual foi doada inteirinha para o término da construção da Casa da Sopa. Mas a recém-formada Casa da Sopa precisava de um patrono, e por unanimidade foi escolhido o nome de Jerônimo Mendonça, numa justa homenagem ao gigante deitado. Jerônimo Mendonça Ribeiro, nasceu em Ituiutaba, Minas Gerais, a 1º de novembro de 1939. Vem de uma família humilde, composta de nove irmãos, sendo ele o penúltimo. Jerônimo teve sua infância abençoada como qualquer outro menino de sua idade. Saudável, alegre, jogava futebol, nadava, brincava e corria pelas ruas de Ituiutaba. Enfim, gozava de invejável saúde física. Cursou até o 3º ano primário, chegando inclusive a licionar na zona rural e em sua juventude, pois já era nessa época um moço vivo e inteligente. Até os 15 anos pertenceu à Igreja Presbiteriana do Brasil, e por sinal, era de um dos membros principais da mocidade. Aos 16 anos, encontrou-se com a doutrina dos espíritos. Quando então contava com 17 anos, gozando ainda de boa saúde, foi atingido pelas primeiras dores físicas, registrando a cicatriz de uma artrite reumatoide. Daí então, Jerônimo teve que trocar o futebol por um par de muletas, e em seguida por uma cadeira de rodas. Ficando apenas alguns meses com o atrofiamento total de seus membros inferiores, teve que ir para uma cama ortopédica, onde ficou 28 anos de sua vida. Sem lamentações, com muita resignação, suportando as dores físicas e morais, dá o maior exemplo de fé e coragem, procurando dar tudo de si pela doutrina e por Jesus. Espalhando por todo o Brasil, com suas palestras, alegria e muito amor. Diz ele que o leito ortopédico concedeu-lhe oportunidade para aprender as maiores lições da vida, entre elas a paciência, a resignação e a humildade. Como já não bastasse, Jerônimo perdeu totalmente a visão em 1970. E como diz ele, tudo veio como sistema de crediário, porque em 1960 perdeu os movimentos das pernas, em 1965 perdeu os movimentos dos braços, e em 1970 totalmente a visão. Mesmo assim, Jerônimo não desanimou. Construiu em sua cidade um centro espírita, outro na zona rural e uma gráfica espírita. Em 1983, na creche espírita Pouso do Amanhecer, foi inaugurada com 160 crianças carentes. Jerônimo gravou dois LPs, escreveu cinco livros, De Mãos Dadas com Jesus, Crepúsculo de um Coração, Escalada de Luz, Nas Pegadas de um Anjo, Cadeiras de Rodas. Percorreu todo o Brasil proferindo palestras, levando sua mensagem amiga e sincera com todo o seu otimismo. Além da divulgação da doutrina, ele era sorridente e feliz. Os amigos mais íntimos passaram então a chamá-lo de o gigante deitado, pois se movimentava, sem os braços, sem as pernas, sem a visão, somente com a sua voz otimista, alegre e levando a todos a sua doutrina. Não obstante, perante todos os problemas que enfrentou no seu dia a dia de luta, restaram-lhe a inteligência desanuviada e brilhante e o dom da palavra, pelas quais prosseguiu no cumprimento de sua missão evangélica na Terra. Mas, às cinco horas de uma manhã, do dia 25 de 11 de 89, Jerônimo partiu para a espiritualidade maior. A inauguração do Centro Espírita a Caminho da Luz e da Casa da Sopa Jerônimo Mendonça ocorreu às dez horas da manhã ensolarada do dia 18 de junho de 1989. Vamos rever agora como foi esta inauguração. Onde os meus olhos até encontram o céu, vive outrora, O meu bem em Tuiutaba. E Tuiutaba é meu lar, meu mundo enfim. Lá eu guardava alguém só para mim. Lá me esperava a noite o meu bem. Lá onde os sonhos moravam em mim também. Vivia outrora o meu bem em Tuiutaba. Lá eu guardava. Eu não sabia que um dia ao regressar Não mais teria alguém a me esperar. E que o encanto, a paz e o calor se tornassem branco, frio e amador. Vivia outrora o meu bem em Tuiutaba. Vivia outrora o meu bem em Tuiutaba. Reenvolve a mim também. Como é tão triste. E Tuiutaba sem meu bem. E Tuiutaba, na minha vida. E Tuiutaba, na minha vida, o meu bem em Tuiutaba. Muito obrigado ao Coral pela presença e pelo prestígio tão nervoso que deram aqui a nossa festa desta semana. Agora, encerrando, nós vamos passar a palavra para o presidente da casa, grandioso trabalhador, que pela sua humildade, ele quer sempre ficar escondidinho, que é o nosso querido companheiro Alberto José de András. Bom, eu volto quando ele disse a humildade, porque quero ficar escondido pelo tamanho. Bom, eu só pedi para ficar para o final, realmente, porque eu acho que a festa, como ele disse aí, infelizmente, eu não mereço tudo isso, não, é de todos. Eu sou apenas um galho dessa árvore toda que nós plantamos e que, graças a Deus, graças ao incentivo e às ideias do Jerônimo, é que nasceu hoje a Casa da Sopra, abrindo as portas à nossa população. Foi do Jerônimo, através de seus exemplos e de suas obras, que nós nos baseamos para inaugurar hoje, estarmos aqui esta manhã, né, todas as mãos. Então, nós somos, como eu disse, um pequeno galho dessa imensa árvore. Eu tenho a certeza que, se a gente pudesse raspar um pouco esse reboco da parede, nós íamos encontrar muito suor aqui dentro. Suor de gente que, no anonimato, no trabalho incansado, fraco ou forte, poderoso ou curto, mas tenho certeza que tem uma pontinha de seu suor nessas paredes. A equipe da qual eu faço parte, por mérito não meu, mas de todos, é que toda a sociedade tem que ter alguém comandando, tem que ter. Isso é uma coisa lógica, não por merecimentos ou por outros adjetivos qualquer. Mas a esta grande equipe que trabalha comigo, eu quero deixar de público, registrado, o agradecimento sincero a todos, que Deus possa fazê-los sentir. Só Deus mesmo pode fazê-los, dentro do coração, sentir a consciência tranquila do trabalho cumprido no amor, do trabalho cumprido na dedicação. Tivemos, a verdade, como o Oriolvaldo disse, muitas dificuldades, muita ventania soprou sobre a nossa casa, mas o Sr. Gisele teve uma frase um dia para a gente, que eu gravei e vou levar comigo, porque eu achei muito boa aquela frase. Ele disse assim, a mangueira que não está dando frutos não recebe pedradas. E isso é uma verdade muito grande. Então, incluídos dessa nossa fé, dessa nossa esperança, de transformar, não dar a essas pessoas desse bairro aquilo que eles têm merecimento, mas aliviar um pouquinho o que estiver em nossas mãos, nós vamos tentar fazer. E eu quero convidar a todos que participem conosco, porque hoje nós estamos abrindo oficialmente essa casa ao trabalho realmente. Porque até agora foi só a correria de três ou quatro, né, que precisava o pedreiro, o limpador do chão, ou a lâmpada. Agora nós vamos precisar de mais braços, porque existem muito mais casas a serem construídas, muitos mais lares, não só um. Então nós vamos precisar realmente de trabalhadores que queiram abraçar a nossa bandeira, e a bandeira da nossa querida companheira Carol Peixoto. E, numa noite muito bonita, ela nos disse que aonde nós estiássemos a sua bandeira, ela estaria ali, de pé, comandando o nosso exército de amor. E é, a ela, todo o nosso agradecimento aos nossos amigos espirituais que sempre nos assistiram, ao Jerônimo, que foi a nossa força viva nisso tudo, e, mais uma vez, a aqueles que deixaram o seu suor nessas paredes, no fundo do meu coração, muito obrigado. Por esse povo, por esse pessoal todo que vai receber das nossas mãos, um pouquinho de alfaro, um pouquinho de ajo. Que ao regressarmos agora em nossos lares, todos nós possamos levar um pouco dessa paz que Deus colocou esta manhã nesta casa. Para que todos aqueles que se aproximarem de nós, possam sentir em nós a presença de Jesus. Um bom dia a todos. Meus irmãos, nossos ouvintes foram agraciados por uma seleção musical sublime, coral afinadíssima, as vozes bem afinadas. e nós nos transportamos por momentos em outras dimensões do tempo e do espaço. é a arte, é a poesia, é a beleza que a doutrina espírita pode produzir para nós na vida terrena. Ouvimos as palavras finais do presidente da casa e ele nos lembrou e ele nos lembrou uma pergunta que Chico fez ao espírito direto. Emmanuel, como passar pela terra sem críticas e sem receber calúnia de ninguém, o Emmanuel disse ao Chico, meu amigo, deite-se e durma, porque dormindo e não fazendo nada, ninguém recebe crítica, porque nada está produzido. Então, graças a Deus, esta casa está fundamentada em alicerces imperecíveis aonde o amor é a argamassa de luz a estruturá-la. E cada coração aqui presente é um oásis de vontade natural e permanente. A diretoria do Caminho da Luz, a nossa querida Jeová, o presidente da casa e a todos vocês que se deslocaram desta manhã de seus lares para estar conosco. Eu poderia dizer, gente, nada mais sublime do que o Espiritismo. Graças a Deus, nós estamos aqui com a consciência de que somos eternos e de que nos compete trabalhar muito e comprime total esquecimento de nós mesmos que a obra é do Mestre e nós somos apenas servos inúteis. Que o Senhor nos abençoe e o nosso muito bem. Amém. Senhor da vida, nossos corações se interlaçam neste, neste doce e aconchegante instante, de agradecermos ao Pai Supremo, pelo tesouro inavaliável da vida. Obrigado, Jesus, pela luz que respetora em nossos caminhos, pelas belezas naturais, pelo cântico melodioso do trabalho divino, pelo tesouro divino da fé raciocinada. Muito obrigado, Jesus, porque sabemos que vós nos encontrais, nos caminhos nos ressortam, daqueles que choram no silêncio de seus gravatos, desde o mais humilde do gulho, a cúpula dos arranha céus. Sabemos, Senhor, que estás presente na lágrima do órfão, nas pernas trópicas do oceão cansado, da novela triste da mãe sozinha. Sabemos, Senhor, que alongais as vossas mãos salvadoras, aos caídos da descrença e do desanimo. Sabemos, Mestre, que sois para nós o sol da bênção, a vereda de paz, o mais belo cântico de ternura, o oásis de amor inexorável. Obrigado, Jesus, por que caminhais conosco sem barulho e sem exigências. Obrigado, Senhor, por tudo que recebemos desta manhã festiva de espiritualidade maior. abençoai, Senhor, abençoai, Senhor, esta casa que é vossa, que vos pertence e todos os trabalhadores a elas filiados do plano material e do plano espiritual para que sejamos uma só família. Mestre, permiti que prosseguamos unidos, mesmo na distância dos todos, unidos em espírito, fortalecidos pelo mesmo ideal de servir. Obrigado, Senhor. Dá-nos a força de prosseguirmos hoje e sempre nas vossas pegadas de luz, sendo fiel aos vossos ensinamentos e sendo fiéis ao vosso apóstolo, Senhor, que foi o codificador da vossa doutrina de redenção em vida, que foi o Mestre Alain da Terra. Obrigado, Jesus, por esse alimento de natureza espiritual que nos abastece a alma. e despedi-nos em vossa paz, Senhor, para que possamos continuar o posto, como vós, estáis eternamente com Deus e Deus como centro, o centro maior de nossos destinos. hoje, Senhor, que é assim, Senhor. mas não parou aí o trabalho desenvolvido pelo centro espírita então formado. Prossegue até hoje. Às segundas-feiras, no atendimento espiritual. Às terças-feiras, no aprendizado da doutrina espírita e curso de médiums. Às quartas-feiras, com palestras evangélicas e passes espirituais ao público presente. Às quintas-feiras, no atendimento médico espiritual e gratuito a todos os doentes e necessitados. Às sextas-feiras, na distribuição gratuita das sopas às famílias cadastradas. Aos sábados, nova distribuição gratuita de sopas a todos que lá estiverem. Em evangelização e merenda ao menor carente. Aprendizado e mocidade de jovens. Em 24 do 4 de 1991, sofreu o centro espírita a caminho da luz e casa da sopa, o primeiro roubo de sua história. E quase sem utensílios e objetos, recomeçou-se então a luta. Foi declarada de utilidade pública em 2 de dezembro de 1992, através do Decreto-Lei nº 6.376 da Prefeitura local. Nesta época, passou também a ser posto volante de vacinação infantil no Vale do Sol e a participar anualmente da FISA-FACIRA em Araraquara. Em 10 do 9 de 1994, através de um chá beneficiente, realizado no salão de festas do Estrela Futebol Clube, gentilmente cedido por sua diretoria, trouxemos o Centro Espírita a caminho da luz e casa da sopa Jerônimo Mendonça, a médium Val Delice Salum, que naquela tarde proporcionou a todos mais uma oportunidade de conhecer a doutrina dos espíritos, pintando com uma só mão, com ambas as mãos e com os pés, colaborando com a venda dos quadros mais uma vez no crescimento da casa da sopa Jerônimo Mendonça. O trabalho prossegue e, em 1995, é adquirido dois lotes de terreno ao lado do Centro Espírita, num esforço agora conjunto de uma nova diretoria assim constituída. Presidente, Vander Venance de Nobili. Vice-presidente, Paulo Aparecido Sanches Pérez. Primeiro tesoureiro, Alberto José de Andrade. Segundo tesoureiro, Elza Regina Manzoli Leite. Primeiro secretário, Maria Moreira. Segundo secretário, Marco Aurélio Bianchi. Conselho Fiscal, Guilherme Caramori Neto. Zoselange Duque de Amorim. Rubens Tadeu de Araújo. Suplentes do Conselho Fiscal, José Luiz de Andrade e Douglas Camilo Mácia Placo. E essa nova diretoria, em 13 de fevereiro de 1996, reúne-se e resolve fixar uma nova data para essa nova obra de ampliação nestes dois terrenos adquiridos ao lado do Centro. É com esta ampliação, em suas dependências, que o Centro Espírita Caminho da Luz espera melhor atender e há muito e muitos mais que buscam orientação, amparo e bálsamo às suas dores físicas e espirituais. Da espiritualidade maior está o gigante deitado Jerônimo Mendonça a convidar a todos a se unirem as mãos e caminharem junto com o Centro Espírita a Caminho da Luz, na certeza do amparo e da proteção, a coragem para se lançar por novos rumos sempre a Caminho da Luz. lembrado e da Luz e até a casinha. E a voz. E a voz. Amém. 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 Amém.